Oi família, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais uma aula de yoga. Essa aula hoje, de um estante pode fazer, homem pode fazer o yoga que eu vou focar aqui no canal, é para todas as pessoas. Hoje eu vou mostrar um conjunto de exercícios, mas a postura que irei mostrar hoje, que vamos trabalhar, é na lombar, é a postura da vaca e do gato. Esse movimento ajuda a gente a ativar a lombar, passar toda a vibração da nossa respiração, focar na lombar para que quem esteja com dor, tanto gestante, esteja com dores na lombar, qualquer pessoa está aliviando essas dores ou também está já evitando essas dores futuras, como na gestação eu não tive essas dores na lombar, por eu ter feito uns exercícios de mais de baixa intensidade. Já foi me prevenindo essas dores, tanto de lombar, tanto de perna e tanto inchaço também. Não tive inchaço nas pernas, nem nos pés e o yoga ajuda nesse ponto. Então, vamos começar primeiro pela nossa respiração. A respiração, ela é essencial, porque a respiração, a gente primeiro controla nossos batimentos, cardíacos, a tensão que a gente está, para estar fazendo um movimento com mais consciência e cuidado. Vamos respirar, fazer a respiração completa, que se chama pranakira. Já ensinei no último vídeo, mas vou estar passando para vocês aqui novamente. Vamos fazer cinco repetições. Inspira e exala pelo nariz. Inspira, leva o ar lá no abdômen, como se fosse encher um balão. E exala, puxa o ar do abdômen, passando pelas costelas, fechando as costelas, fechando o peito e exalando pelo nariz. Faça isso cinco vezes. Coloque a mão nessa posição. Assim você sente o caminhar da vibração do ar pelo abdômen. Quando a gente inspira, a gente coloca a barriguinha toda lá para frente. E quando exala, murcha o balão. Astenção pessoal doético da multidão. Patrícia passa com a mão nessa posição. Dá respite. Pinhaル. Pela uma boa 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 boa. A gente faz essa respiração completa Porque ajuda a desacelerar a respiração Tem pessoas que têm a respiração acelerada Que só respira só até o peito E já exala Então a gente puxa o ar todo o movimento Faz a vibração lá no abdômen E depois exala Puxa no ar de novo De baixo pra cima É como se fosse imaginando O caminho do ar No nosso organismo E exalando pra fora Faça no seu tempo Conforme as práticas Você vai conseguindo fazer o mais lento possível E é muito bom Esse exercício Porque Traz uma calma Uma tranquilidade Nessa posição Que se chama Que estamos sentados Que é a posição Posição fácil Tem pessoas que não é muito fácil Ficar nessa posição Por causa da rigidez Se preferir Coloca uma almofada Abaixo do glúteo Sente em cima dos isquios Como eu já ensinei No último vídeo do yoga Os isquios são Os dois alcinhos Abaixo do glúteo Não sente em cima do cóccius Porque senão a costura Da coluna vai ficar curvada Sente em cima dos isquios Que você vai Consequentemente Sua coluna vai ficar reta Como se fosse em cima da moto Essa postura Vamos trabalhar Com a abertura de peito Na abertura de peito Vamos ativar O mula Vamos trabalhar também Os bandas Que são o mula banda E o diana banda São contrações São contrações Do mula banda É o nosso assoalho pélvico Que é essa parte aqui Que homem e mulher tem Que é o sacro Esse ossinho Que tem nessa parte Pélvica E o diana banda É o abdômen Então todo exercício Que você for trabalhar A lombar Você tem que contrair O diana banda Que é o abdômen Para não forçar A sua lombar Então sempre contraia O abdômen Quando for trabalhar A lombar E muito importante Não pode sentir Dor na lombar Se você vê que Você está forçando A lombar Para sentir dor Não vá até essa extensão Vá até onde você conseguir Mas que não sinta dor Então Vamos trabalhar A abertura de peito Primeiro Inspira Inspira Toda vez que você Inspirar De preferência Que seja Abrindo o peito Inspira Para frente Exala Para trás Inspira Exala Então conforme você Exala Você contrai É como se você Fechasse seu peito Quando você contrai Você também está Contraindo O diana banda E O mula banda Quando você abre Você Solta Essa região É muito bom Esse exercício De contração Para o assolário Pélvico E Para o assolário Pélvico Porque É muito bom Para a gestante Ajuda A facilitar Na Na hora do parto Na abertura E também Ajuda Para a gestante Outras pessoas Que tem Não conseguem Segurar o xixi Trabalhar Porque conforme Também vai passando A idade Essa parte Pélvica Também tem músculos E precisa ser exercitado Tanto o homem Quanto a mulher Ajuda no homem Também A A A parte Reprodutora Tem que exercitar Todos os nossos músculos Do nosso corpo Tem que ser exercitado Então Então Essa Contração Essa contração Ajuda Nesse fortalecimento Então Toda vez que você For contrair Em um exercício Fechar Algum exercício Que você faz Fechado Ou que você vai Forçar A lombar Sempre contraia O dianabanda Para proteger A lombar Que é o abdômen E também contraia O O Mulabanda Que é o Assoaldeopélvico Vai trabalhar Os dois juntos Então Vamos fazer de novo Inspirar Com o peito Aberto E Inspira Relaxa O dianabanda E lula Banda E exala Contrai Já me sinto Relaxada Na lombar Esse foi Um exercício Básico Para poder Ativar A sua lombar É É um exercício Que também A gente ajuda A proteger Sempre tem que ter Antes dos exercícios Um pouco mais Completos Tem que ter Um exercício Mais simples Para poder Estar Alongando Ativando Para fazer Um outro exercício Que seja Mais Técnico Que vai Forçar Um pouco Mais Espero Que vocês Tenham Entendido Esse trabalho Do mulabanda E o dianabanda Que todos Os exercícios Que você Contrai Você pode Estar Trabalhando Você pode Estar Trabalhando O mulabanda E o dianabanda Contraindo Também E principalmente Quando for Exercitar no lombar Tem que Contrair O dianabanda Que é o abdômen Então Vamos Vamos Fazer De novo Agora Na postura Do gato E da vaca Para vocês Verem Relaxa Os ombros Abre bem Os dedos No chão Força Mais Umidinho E O polegar Como se estivesse empurrando Para não doer os pulso Mas se você quiser também Você pode fazer um soquinho Então Vamos Abrir O peito Deixa sempre Alinhado Os seus braços As suas pernas Com o seu quadril Deixa sempre Alinhado Com o seu tronco Vamos Abrir o peito Inspira Sempre Vamos Nos ensinar A expirar E exalar Pelo nariz Vamos Expirar A posição Da vaca Exalar Contrai O dianabanda E a posição Do gato Inspira Relaxa Contrai O dianabanda E a posição Exala Inspira Contrai Inspira Inspira Contrai Inspira 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 Tauda O dianabanda Inscira Adão Amém. Amém. Na posição dos quatro apoios, descanse. Faça isso uma repetição de dez vezes, mas descanse. E se não estiver muito cansado, faça outra vez. Mais outra repetição de dez vezes. O Mulabanda e o Udianabanda você pode fazer durante o dia todo. O gestante pode fazer já no primeiro mês de gestação. Pra ajudar nessa parte também. O xixi, segurar o xixi. Pode fazer. É recomendado fazer dez vezes no dia. Qualquer momento que você estiver em casa, sentado, deitado. Pode estar fazendo dez vezes no dia. Repetições de vinte contrações. Então, você contrai vinte vezes. Dez vezes durante o dia. Pode ser em qualquer momento. Se você estiver sentado, em qualquer lugar. Você pode estar fazendo essa contração pélvica. Que é o Mulabanda. Para estar te ajudando. Qualquer pessoa pode fazer. Sempre lembre de respirar também quando estiver fazendo qualquer exercício. Porque essas contrações também são um exercício. Então, sempre respire para estar ajudando. Porque qualquer exercício, por mais simples que seja, é um gasto de energia. Relaxa os ombros. O peito do pé no chão. Relaxado. Respira. Quando sentir preparado, vamos para mais outra repetição de dez. Cotovelos virados para dentro, de preferência. E não muito esticado. Um pouquinho flexionado, para não forçar muito o seu cotovelo. Vamos de novo, novamente. Inspira, abre o peito. Posição da vaca. Exala. Postura do gato. Contrai o Mulabanda e o Dianabanda. Respira. 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 Inspira, exala, inspira, exala, inspira, exala, inspira. Inspira, exala, inspira, exala. Inspira, exala, inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Sente bem a lombar, a postura do braço. Puxa um pouco. Terminamos. Fique na posição de patacolho, descanse um pouco. Vamos voltar. Gostaram? Agora, como eu falei que temos no outro vídeo do yoga, que temos que fazer um alongamento antes e depois que terminamos o exercício, que ativa bem a região foco onde a gente trabalhou, que foi a lombar. Então, vamos fazer um leve exercício para poder estar relaxando essas tensões da lombar por causa do exercício. Vamos soltar um pouquinho elas. Faça movimentos, segura na sua cintura e faça movimentos circulares. É muito bom, né? Eu adoro todo exercício que é na lombar. Como vocês sabem, eu já falei que é uma doença na lombar que deixa todos os membros inferiores rígidos. Faz movimentos circulares. Só para você massagear a sua lombar. Agora sim. Espero que tenham gostado. Namastê.